Oi, gente! Chega mais porque, ó, tem um monte de novidade pra vocês. Até porque a Copa América tá chegando, então vamos esquentando isso aí. Hoje o Brasil enfrentou a Dinamarca, adversário... Bom, vou falar daqui a pouco sobre. Mas o Brasil se prepara pra Copa América e a Dinamarca pra Euro, a gente sabe, que é uma competição super difícil. Hoje vou fazer um resumão de como se comportou a seleção brasileira visando essa competição que tá pra chegar. Pra essa Copa América, a lista tá praticamente definida. Vale lembrar que a Pia não pode contar com a Marta, que vem se recuperando de uma lesão no LCA. Gabi Nunes, soubemos hoje que ela foi cortada porque não conseguiu se recuperar de uma lesão na posterior da coxa. Com ela, com a saída dela, entra a Duda, né? Que foi considerada a melhor jogadora do mês. A Duda do Internacional, que foi jogando muita bola. Ela vai ali oficialmente também entrar pra esse grupo que vai pra Copa América. E também a Duda... Cheia de Duda na equipe, né? A Duda do Flamengo não está com a seleção agora. Ela vai se apresentar diretamente lá na competição que vai ser na Colônia. Bom, diante disso, a Pia manteve quem ela considera esqueleto da equipe. A não ser a Letícia no lugar da Tamiris. Tamiris teve um pisão no pé no treinamento dessa semana. A Duda ao lado de Luana. Lembrando que a dupla até entrou na Angelina. A Angelina começou no banco. A Adriana pelo lado direito, jogando mais aberta, né? Tem aí mais uma vez uma oportunidade agora de jogar pelos lados do campo. E a dupla de ataque, que aí eu quero ver também como que vai funcionar, é Adriana Beatriz Zanerato. A Dinamarca é uma seleção que utiliza muito passes longos buscando as atacantes. Especialmente a Harder. Ai, que jogadora, viu? Sério, ela é absurda. Já foi considerada duas vezes a melhor do mundo pela UEFA. E ela fez muita diferença nesses jogos. Especialmente no primeiro tempo. Pra mim, ela foi o desequilíbrio da equipe. O Brasil começou bem a partida. Pressionando alto, né? Conseguindo anular o meio de campo da Dinamarca. Mas aí o Brasil tomou o primeiro gol. Num erro, né? Inicialmente começou um erro defensivo aqui. A Letícia não conseguiu tirar a bola. Depois a Palermo não conseguiu ganhar. Então, uma jogada começou pro lado direito. Depois caindo lá do lado esquerdo com a Palermo. A Palermo não conseguiu ganhar num contra um. Né? Contra a Harder. E a Tom se vem e faz um baita de um golaço. Juntando de longa distância, né? Acho que a Lorena não tava nem preparada pra receber aquele chute. Enfim, aí depois disso o Brasil acabou se desconectando da partida. Foi o primeiro tempo muito abaixo. Os mesmos erros de sempre, né? Falta de criação no meio de campo. É um problema que a gente vê acontecer recorrente. A gente não consegue, de fato, triangular, trocar passos ali. Dar opções no meio de campo. No meio de campo ataque. A dupla de ataque também desconecta. Então, foi um primeiro tempo ofensivamente muito abaixo, né? Defensivamente também. Até porque a Dinamarca teve muitas opções de finalizar, especialmente pelo lado do campo. A Pia fala muito sobre a compactação. No jogo em si, hoje, o Brasil não teve. Aliás, no primeiro tempo, o Brasil não teve, né? Tava bem espaçado. Muito espaço entre linhas. E aí, o primeiro tempo ficou 1x0. O segundo tempo ficou mais aberto, né? Aberto para os dois lados. O Brasil conseguiu criar, né? Algumas jogadas e possibilidades de finalizações. Bastante. Só que aí, o que aconteceu, a gente errava na tomada de decisão, né? O Brasil errava nas finalizações. Mas, pelo menos, a gente conseguiu chegar de frente no primeiro tempo. Que, se não me engano, foram apenas três finalizações. Aí, o Brasil conseguiu empatar numa jogada individual da Debinha, né? E, no final do jogo, mais uma vez, a Dinamarca chegando com um golaço. Mais uma vez, pelos lados. Então, esse foi o primeiro amistoso da seleção brasileira. Eu acho que vale também citar, como eu já citei, né? Algumas coisas que são recorrentes. Acho que a questão física também ficou muito clara, né? O Brasil num 1x1 contra essas seleções mais fortes. Por isso, eu acho muito válido esses amistosos. O Brasil continua perdendo, né? Porque essas seleções europeias, elas são muito fortes, né? Muito firmes. E a gente vê ainda um desequilíbrio nessa questão num 1x1, na intensidade. Não perde, recupera. Por isso, eu acho que sempre é um amistoso muito válido. Independente do resultado. Eu sempre falo que essa seleção tem muita margem pra evoluir. Muita margem pra tudo. Sabe que, individualmente, muitas podem mais. Pra mim, muitas ficaram abaixo hoje, salvo poucas. Mas é natural, é comum, é um processo. E vamos aguardar contra a Suécia, porque a Copa América vem aí. Um beijo. Um beijo.